Tranquilo e calmo, não adianta falar em renovação do Legislativo se vamos eleger para o Executivo pessoas que vêm aí de grupos da chamada velha política, a prática política tradicional que a gente está vendo aí e nós tantos combatemos por aqui. Então precisamos eleger novos nomes para a Câmara Municipal e eleger um prefeito com ideias novas, com práticas novas e que vai trabalhar para resolver os problemas crônicos que essa cidade tem. Eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui pedindo o seu voto para o delegado Valdir 22.